E aí, meus amigos, tudo bem? Então, gente, eu vou fazer aqui o pagamento da fatura do Banco Inter pelo aplicativo do PicPay. Eu vou fazer o pagamento com o saldo que eu tenho lá no PicPay, tá bom? Então, primeiramente, você vai esperar a sua fatura fechar, no caso, se você for fazer o pagamento da sua fatura do Banco Inter, a fatura vai chegar aí no seu e-mail. Então, eu vou pegar aqui a fatura no meu e-mail, vou aqui embaixo, onde tem escrito fatura.pdf e vou fazer o download da fatura. Então, aqui, galera, eu já baixei a fatura, ela tá aqui, vou somente aproximar e vou copiar aqui esse código, que é o código do boleto. Agora, eu vou voltar aqui no PicPay. Aqui, como vocês podem ver, eu coloquei aqui na minha carteira do PicPay o valor que eu vou pagar a minha fatura. Eu depositei aqui no PicPay, R$950. E por que que eu fiz isso, gente? Eu preferi deixar aí no PicPay o valor pra que ele possa me render alguns centavos. Então, o que é que eu fiz? Eu depositei aqui e deixei aqui durante alguns dias, uns 10, 15 dias. E esse valor aqui me rendeu alguns centavos. Tá bom? Lembrando que o PicPay, ele tem o mesmo rendimento que a Nuconta. Ele tá rendendo aí 100% do CDI. Então, se você deixar lá na Nuconta e deixar aí no PicPay, vai render a mesma coisa. Então, eu deixei aí o valor que eu vou pagar o meu boleto. E ele me gerou aí alguns centavos. Como vocês podem ver aqui, me gerou em torno de 83 centavos. É pouco, tá pessoal? Mas já é alguma coisa. Se você deixar ele mais tempo aí durante um mês, ele vai render um pouco mais. Então, agora eu vou fazer o pagamento aqui da fatura. Eu vou aqui em pagar. O código já vai aparecer logo aqui, porque eu já copiei. E aqui eu vou colocar aqui, é opcional, tá bom? Mas eu vou colocar aqui. Pagamento do Banco Inter. E aqui eu vou colocar exatamente o valor da minha fatura. Aqui, como vocês podem ver, apareceu aqui beneficiário do Banco Inter. Apareceu aqui a descrição e a data do pagamento. Lembrando, pessoal, que se você tiver algum cartão cadastrado aí no PicPay, você vai precisar ir na opção aí. Essa opção aqui de pagar com saldo vai estar desativada. Você vai precisar ativar a opção pagar com saldo. Porque se você não ativar essa opção, vai acabar você fazendo o pagamento com o cartão de crédito. Então, ative aí a opção usar saldo para pagar. Aqui eu vou pagar agora. Vou digitar aqui a minha senha rapidinho. Pronto, aí, galera. O pagamento já foi efetuado. Eu já paguei aí a minha fatura do Banco Inter. Aqui onde tem essa setinha, você pode baixar também o comprovante de pagamento. Logo aqui no cantinho onde tem escrito recibo. Você pode fazer aí, guardar aí no seu celular. Tá bom, gente? Então, é isso. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou do vídeo, já se inscreve aí no canal, gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Porque você vai estar recebendo todas as novidades que eu postar aqui no canal. E também deixa aí o seu like, tá bom? Então, até o próximo vídeo.